e hoje eu vou te mostrar uma casa que tem que ser sua bem pertinho desse lugar por isso eu quero te convidar ficar comigo até o final desse vídeo tenho certeza que você vai se apaixonar agora a pouco tá uma chuva mas o sol saiu e eu vim correndo para cá para mostrar para você essa praia e mostrar para você também o imóvel dá uma olhadinha gente sem metrinhos da praia Jardim Jequitibá em Itaiaém litoral sul de São Paulo e a casa que eu vou mostrar para vocês é aquela casa ali ó onde tá aquele carro ali tá vendo aqui a minha direita dá uma olhada ó tem aqui uma mercearia bem grandona tem aqui a ultragás ó ultragás é uma avenida principal aqui ali na frente tem mais um barzinho tem uns mercearias tem bastante coisa por aqui ó e a casa fica ali onde tá aquele carro e a praia como eu já te mostrei fica aqui bem pertinho vem comigo que eu te mostro tudo em detalhes esse quintal gente é um quintal zaço dá uma olhada que casa bacana estilo colonial a frente em tijolinho janelas arqueadas porta-balcão vidro temperado na janela da sala muito legal mesmo da cozinha ali a gente tem o chuveirão ó olha que espação aqui são várias vagas de garagem você pode colocar os seus carros até lá no fundo do terreno porque é um terreno bem grandão 261 metros quadrados de terreno e a casa é muito bem construída uma casa que não tem rachadura não é uma casa nova tem bem pouca coisa para fazer aqui gente olha churrasqueira em alvenaria ali uma pia em mármore nós temos a área de serviço lá a casa nos fundos e é tudo coberto aqui gente ó bem legal mesmo tudo averbado na matrícula do imóvel na escritura consta tudo bem bonitinho mesmo essa área aqui essa varanda ficou realmente muito linda muito aconchegante tem os ganchos aqui para você pendurar suas redes é uma casa que tem monitoramento 24 horas é uma casa que está situada num bairro onde tem muitos moradores é uma casa segura uma casa confortável região espaçosa também aqui atrás a gente tem ainda um espaço e para você que tem perto esse local pode ser o local ideal para você cuidar dos seus animais inos porque a gente tem um espação ainda aqui atrás ó que dá para você cobrir dá para você fazer o que você quiser nesse lugar aqui porque tem muito espaço espaço tem de sobra nesse local olha só o telhadão da garagem gente uma garagem aqui com duas várias vagas seguramente cobertas e mais umas quatro cinco descobertas terreno bom lugar agradável olhando daqui olha a vista que você tem os pinheiros Alice a vista dos pinheiros coqueiros palmeiras tudo aqui bem pertinho desse local como conhecer então o interior do imóvel vamos pela sala que eu vou te mostrar o tamanho dessa sala olha que sala bacana como eu te disse tem bem pouca coisa aqui para fazer fazer nesse nesse imóvel gente é uma pintura basicamente uma pintura aqui havia algumas pessoas que moravam aqui deixar os furinhos na parede aí vai ter que pintar mas dá uma olhada gente que espaço fenomenal eu amei esse espaço porta balcão dá uma claridade boa no imóvel também cria uma ventilação também muito boa olha esse balcão da cozinha que balcão bastante funcional olha o tamanho dele gente é planejado aqui aqui embaixo tá ó que legal você tem móveis planejados aqui ó nessa nesse balcão e dá para você guardar suas coisas nem precisa de armário uma pia em granito uma cozinha azulejada até o teto aqui como eu te disse agora pouco é a área de serviço e nós temos ainda essa área aqui ó que é uma sala de jantar embora nem precisava porque se você colocar umas banquetas aqui ó você pode almoçar aqui em cima desse balcão tranquilamente vamos conhecer então gente os dormitórios do imóvel aqui a minha direita nós temos o primeiro dormitório essas casas mais antigas assim elas são muito boas porque os dormitórios são grandes e tem um armário aqui gente em alvenaria com porta de vidro ficou bem legal esse armário gostei demais olha que porta bonita agora vou te mostrar o segundo dormitório aqui a minha frente segundo dormitório também é grande espaçoso a janela tem vista para a parte de trás do imóvel olha só um armário também embutido com porta em vidro temperado legal também eu vou te mostrar a suíte do imóvel suíte boa em também é grande a suíte acho que é o maior dormitório desse imóvel é essa suíte com ar condicionado também mesmo armário olha só com vidro temperado porta em vidro temperado e agora eu te mostro o banheiro da suíte banheiro da suíte grande um box em vidro temperado também ó espaçoso banheiro grandão e agora também vou te mostrar o segundo banheiro do banheiro que é o banheiro social banheiro social aqui na minha frente também com box em vidro temperado gente muito grande esse banheiro muito espaçoso e o imóvel é muito confortável tenho certeza que você e a sua família passarão momentos incríveis nesse local e eu vou te dizer agora o preço você não vai acreditar sabe por quanto esse imóvel lindão aqui na praia cem metros do mar a cinco minutinhos do centro da cidade de itanhaém pode ser seu por apenas 320 mil reais gente tá baratíssimo porque a casa é lote inteiro um imóvel isolado bem localizado tanto da praia quanto da cidade tem comércios aqui perto um imóvel um imóvel também cheio de moradores próximos também vale muito mas muito a pena mesmo se você gostou você não pode perder tempo piscou perdeu você não pode perder tempo porque vai vender logo vai vender muito rápido liga para mim pega o seu telefone e liga 13 981 10 2231 hélio imóveis litoral liga para mim se você quiser financiar é possível financiar gente eu vou te dizer o valor da entrada das parcelas e em quantas vezes você pode comprar esse imóvel lindaço aqui na praia de itanhaém vou ficando por aqui um abração a todos até o próximo vídeo fiquem com deus e aí E assim ficou pronto.